Eu sou o Michael Norenberg Schubert, sou professor aqui na graduação ligada ao departamento de sociologia da URGS e também professor e pesquisador ligado à pós-graduação em sociologia aqui também da URGS. Atualmente eu venho desenvolvendo alguns temas de pesquisa ligado muitos a hábitos alimentares e também com relação à questão das rotinas alimentares, tentando entender um pouco os padrão de consumo alimentar da população em geral e também dos indivíduos. Isso geralmente linkado a um nível internacional, nacional ou mesmo regional e também tentando entender isso em diferentes contextos. Em contextos que têm diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças econômicas. E eu tenho focado atualmente em algumas temáticas bem específicas dentro dessa proposta. Inicialmente eu tenho estudado, isso já vem um pouco do meu doutorado, o comer fora de casa ou comer em ambientes fora do lar, em restaurantes, cantinas, no trabalho, na rua e etc. Tentando entender um pouco como funciona essa dinâmica no Brasil e comparar isso em outros países para tentar compreender um pouco como tem sido esse gasto e como tem isso adentrado nas rotinas alimentares da população em geral. E também tenho trabalhado tentando entender um pouco o consumo vegano, que tem aumentado muito hoje na nossa sociedade, nos últimos dados que a gente tem acompanhado e o meu trabalho de pesquisa tem sido entender como os restaurantes veganos têm expandido na região de Porto Alegre e como os consumidores que frequentam esses espaços têm se comportado, têm justificado essas escolhas alimentares. Tchau! 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 Tchau!